Música Chegou o grande dia, é eleição e está nas suas mãos o futuro da cidade onde vive. E na festa da democracia, o principal convidado é você, viu eleitor? O hashtag Confirma de hoje é dedicado ao dia da votação. E para começar, que tal conhecer o perfil do eleitorado brasileiro? O dia da Elisângela é corrido. Ela trabalha como servidora pública na cidade ocidental, município goiano, a 200 quilômetros da capital do estado. Mesmo no trabalho, ela não desliga de casa. Oi, Hélida. Por favor, já fez o dever de casa? Colocou gelo no joelho para aliviar o inchaço? Uma realidade comum a de muitas mulheres brasileiras. E nesse período eleitoral, ela faz questão de incluir mais uma tarefa na rotina. Pesquisar as propostas dos candidatos. Dá uma zapeada na internet, assiste a propaganda eleitoral na TV. E aí, Elisângela, me conta uma coisa. Você já escolheu seu candidato? Já sim, já escolhi meu candidato. Inclusive, já tirei um da lista, porque os cabos eleitorais deles estão dando bandeirada nos carros, desrespeitando os motoristas. E isso a gente tem que considerar também? Tem que considerar, porque é educação em primeiro lugar. Nessas eleições, mais de 144 milhões de eleitores vão às urnas. É gente pra caramba. A senhora acha que tem mais eleitores homens ou mulheres? Claro que é nós, mulheres, né? Mulher, né? Porque mulher é mais no mundo. Homens. Você acha que tem mais eleitores homens ou mulheres? No Brasil, no Goiás. Arrebentaram. As mulheres representam 52% do eleitorado e os homens, 48%. A pesquisa do TSE traz outras informações sobre quem são os eleitores. Por exemplo, a quantidade de gente que já fez o recadastramento biométrico e vai ser reconhecida pela impressão digital. São mais de 46 milhões de eleitores. No quesito escolaridade, os dados mostraram que a maior parte do eleitorado tem ensino fundamental incompleto, seguido do ensino médio completo e ensino médio incompleto. Já em relação à idade, mais de 40% dos eleitores têm entre 21 e 39 anos. O maior eleitorado que a gente tem na edição em 2016 é o município de São Paulo, com aproximadamente 8 milhões e 900 mil eleitores. E o menor eleitorado é Araguainha, Mato Grosso, com 954 eleitores. A gente consegue ter um raio-x, um material muito rico para qualquer cientista político, algum pesquisador que queira saber mais do nosso processo eleitoral e a população como um todo. Todo eleitor é muito importante no processo democrático. Não tem essa de que, ah, não vou votar porque não vale a pena, ou porque só o meu voto não faz a diferença. Faz sim, e muita diferença. É, Roberto, é o seu, o meu, o voto de todos nós, que tem o poder de mudar algo que não está muito bem. E você, eleitor, já assistiu a propaganda eleitoral, já recebeu o material dos candidatos e também já pesquisou nas redes sociais. Mas agora é hora de definir. E por que não conhecer o perfil dos candidatos às eleições 2016 para reforçar a sua escolha? E diz uma coisa, campeão. Qual você acha que é o perfil dos candidatos da sua cidade? Eu não peguei a pergunta, candidato de quê? O perfil dos candidatos, brother. Tipo, quantos anos eles têm? Qual a escolaridade? Se são mais homens? Se são mais mulheres? Essas coisas. A maioria homens e a maioria acima de 50 anos. A maioria nível médio. A gente tem, na verdade, uma repetição de candidatos antigos, já conhecidos, muito pouca renovação. Como que eu posso saber isso? Isso é bem fácil de saber. Faz assim, entra em tse.jus.br, vai lá em eleições e depois em eleições 2016. Aí é só clicar em divulgação de candidaturas e contas eleitorais. Mas o hashtag Confirma é muito gente boa e já passa tudo mastigadinho pra você. Primeiro por cor. A maior parte dos candidatos se declarou branca. Os brancos são seguidos por pardos, pretos, amarelos e indígenas. Agora vamos ver o estado civil. 55% das pessoas que vão disputar as eleições são casadas. 35% são solteiras. E 11% são divorciadas, viúvas, desquitadas. Menos de 10% dos candidatos têm entre 18 e 29 anos. A maioria está entre 30 e 49 anos, 55% do total. 33% têm entre 50 e 69 anos. E menos de 2% têm 70 anos ou mais. 4 candidatos têm 16 anos e 12 têm mais de 100 anos. E a escolaridade? 25% têm ensino superior. O mais comum é ter um ensino médio completo. São 42% do total. E 29% de todos os candidatos têm um ensino fundamental. Nós vamos encontrar, tanto em idade quanto em escolaridade, uma grande diversidade de candidatos. Que mostra que para as candidaturas municipais, o que importa para o eleitor nesse aspecto é a proximidade com os candidatos. Apesar de corresponderem a mais da metade da população brasileira, as mulheres são aproximadamente um terço das candidaturas. O que mostra ainda um desafio a ser superado pela sociedade, pelos partidos, que é incentivar mais ainda a participação das mulheres no processo eleitoral. Quer saber mais? Então corre lá no site do TSE e confira o raio-x completo dos candidatos. Henrique, você já está pronto? Vamos para a sessão, já está na hora. Espera aí, Roberto, que eu preciso achar meu título. Onde que eu deixei? Espera aí. Eu preciso levar o título? Ou é só um documento oficial com foto? Eu fiz o recadastramento biométrico. Calma, Henrique. Tem dúvida do que levar no dia da eleição? O hashtag Confirma Responde. Quem faz o recadastramento biométrico precisa levar o documento no dia da eleição? O recadastramento biométrico é uma importante ferramenta para garantir a segurança no processo de votação. Para evitar, inclusive, que pessoas que já tenham falecido, por exemplo, possam ser utilizadas de forma indevida para a votação. Aqueles que já fizeram o recadastramento biométrico, ainda assim, no dia da votação, devem se dirigir à cabina de votação munidos de um documento de identidade, com foto e o título de eleitor para facilitar a localização da sessão em zona eleitoral. O que eu falo aqui é Paulo Veríssimo, da Banda de Distintos Filhos de Brasília. A gente está chegando nas eleições agora, em outubro, e eu estou aqui para dar um toque, para que vocês escolham os seus candidatos da melhor maneira possível, não pelo nome, mas sim por propostas, e que fiscalizem, que fiquem de olho, porque eles estão ali para servir vocês. Então, cabe a nós escolher bem as propostas, escolher o candidato que melhor represente a gente e fiscalizar. É isso, fiquem de olho e votem consciente. Hoje eu resolvi cantar Nessa cidade Que resolveu morar em mim E que me faz bem Ver o sol nascer na mão No mar, na areia Sentir o sanhal a correr Na minha veia Hoje eu resolvi cantar Pra todo mundo Que faz a cidade girar Acontecer Deixar nascer no coração As coisas boas Ver esse mundo girar Em volta da lagoa Nossa gente é feita de voz E a voz ressoa Numa cidade feita de pessoas Para as pessoas Acesse joamaispessoas.com.br Câmara Municipal de João Pessoa Imagine só você prestar vestibular Ou fazer uma prova difícil para concurso E ter a tranquilidade de saber que a sua vaga está garantida Bom, né? É tipo vencer um jogo por W.O. Quando o adversário não aparece Em 97 cidades de 13 estados do Brasil Há apenas um candidato à prefeitura Acredita? É, mas para concorrer Mesmo sendo candidato único É preciso seguir regras Sala de cursinho lotada Todo mundo ralando nos estudos Para poder sair na frente dos concorrentes Na disputa por uma vaga no serviço público Agora já imaginou se você não tivesse nenhum concorrente? Seria ótimo Seria muito bom Uma vaguinha já garantida? Sim Seria a melhor coisa do mundo, né? A gente não ia precisar se desgastar estudando Uma rotina estressante Muito bom, né? Porque o nível de concorrência a cada dia aumenta, né? E assim, o preparo tem que ser bem maior Para todos os concurseiros Por quê? Porque eu acho que o que mais motiva a gente a estudar Que na verdade é a concorrência, né? A gente tem que se sobressair com relação aos outros candidatos E isso dá uma força maior Um gás maior para a gente estudar Seria chato Jura? Com certeza Pois é Isso é o que vai acontecer nas eleições de outubro Em 97 municípios de 13 estados brasileiros Nesses locais, só tem um candidato para o cargo de prefeito O princípio da democracia acho que não é bom, né? Porque democraticamente as pessoas teriam que ter mais opções Para que se escolha o melhor, né? Para nós eleitores é uma pena Porque nós não temos a opção de escolher o nosso voto, né? Agora aqueles que gostam de uma disputa Que gostam de foguete, gostam de festa Gostam de uma disputa ferrenha Isso aí, para muitos vão, infelizmente, vão ficar sem ela Maravilha, né? Eleição garantida Só que não O candidato precisa seguir todas as regras Tim-tim por tim-tim Para ser eleito Mesmo assim, ele tem uma preocupação muito grande Porque ele sendo candidato único É uma responsabilidade não única É uma responsabilidade enorme Em tentar representar da melhor forma possível As pessoas que são do município Não o partido dele Você já viu aqui no hashtag Confirma o quanto é importante A participação da mulher no processo eleitoral brasileiro Aos poucos a gente está caminhando Para aumentar a presença feminina na disputa eleitoral E o resultado disso, Roberta, é que nessas eleições 51 cidades brasileiras só tem mulheres disputando o executivo municipal Dos 155.587 candidatos que estão concorrendo nessas eleições Pouco mais de 31% são mulheres O Brasil ainda ocupa um lugar muito triste No que toca a representação da mulher na política Nós não temos sequer 10% de mulheres no parlamento No ranking mundial das democracias Apesar do Brasil estar entre as 10 maiores economias do mundo Nós ocupamos o 154º lugar entre 190 democracias mundiais Mas por que será que isso acontece? Será que as mulheres não querem nem saber de política? O que falta é os partidos abrirem espaço para as mulheres O cenário político sempre foi historicamente predominantemente machista Mas nós estamos caminhando e paulatinamente abrindo espaço Para que as mulheres também possam nos representar É, ministra Luciana, essa situação está mesmo mudando Dá só uma olhada no que está acontecendo no sul do Brasil O município de Alegrete Que é tradicionalmente conhecido por ser um pouco mais machista Enfim, é uma zona de fronteira De uma cultura gauchesca mais acirrada E ainda assim, mesmo lá, nós temos só nomes femininos Isso é já um fruto, um reflexo Dessa nossa legislação que vem sendo modificada dia a dia Para contemplar essa igualdade Para fomentar mais e mais a participação da mulher na política E não para por aí Em 51 municípios brasileiros As mulheres estão dominando as eleições Já é certo Vai ter prefeita sim Mulher tem um pulso firme Eu acho assim que Elas vão fazer uma boa gestão Isso só vem a fortificar Nós, mulheres Perante os homens, aqueles que são autoritários Que acham que só eles podem Eu não acredito que isso seja algum diferencial De capacidade ou qualidade São mais sensíveis Conhecem a cidade E todas as suas opções Todas as suas necessidades Eu não acharia problema nenhum nisso Votaria da mesma forma Avaliando suas propostas As mulheres estando em menor participação Por exemplo, nas câmaras municipais Nós vamos ter um prejuízo Não só para a democracia Mas para uma visão mais ampla E importante de políticas públicas A justiça eleitoral não mede esforços Para incentivar a participação das mulheres na política Tem lei para isso E fiscalização também A legislação eleitoral prevê O que nós chamamos de cota de gênero Os partidos precisam Entre seus candidatos Possuir 70% de um sexo E 30% de outro Atualmente brigamos pela inclusão Da mulher na política Então esses 30% Geralmente são Destinados às mulheres E os partidos que não dispuserem Em seus drapes Esse percentual mínimo de 30% Também terão todas as suas candidaturas impugnadas Chegou a minha vez de registrar o voto Hum, vai votar em quem, Henrique? Roberta, por favor O voto é sigiloso Além disso, para estar aqui na cabina Tem que seguir algumas regras Uma delas é estar sozinho Na hora de registrar sua escolha Se eu estiver acompanhada por alguma pessoa Ela pode entrar comigo na cabina de votação? O voto, ele é sigiloso E o seu sigilo é endevassado Assim, aqueles que pretendam levar algum parente Algum acompanhante para o dia da votação Devem fazê-lo tão somente se houver caso Alguma necessidade Alguma impossibilidade de realizar a votação Sem aquele amparo Nos outros casos Deve-se fazer o exercício cívico da votação De forma silenciosa e individualmente Sem acompanhantes Voto sim para encontrarmos uma pessoa Que governe o nosso país com dignidade Para a melhoria da nossa situação como aposentados Lutar por melhores condições de locomoção Pelo Estatuto dos Idosos Por tudo isso Eu voto sim Porque sou brasileira e amo o Brasil Posso falar? Eu voto sim por uma justa distribuição de renda Pela melhoria da saúde, segurança e educação Eu votarei até os meus 100 anos Se Deus quiser Eu voto sim Sempre votei e sempre votarei Obrigada Me sinto feliz por estar participando ainda dessa luta Quero começar o meu discurso Dizendo que como vereador Vou priorizar a área da educação Esse é o caminho para a construção de um futuro melhor Queremos priorizar também a construção de mais casas populares Afinal de contas Uma cidade só pode crescer de forma organizada Quando possui o cidadão como prioridade Vamos também Com a sua participação Os vereadores ajudam a construir um futuro melhor Câmara Municipal de João Pessoa Música A CIDADE NO BRASIL 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 VOTAR NÃO TEM SEGREDO É SIMPLES E SEGURO A CIDADE NO BRASIL A BIOMETRIA A BIOMETRIA É NA HORA DA VOTAÇÃO INÍCIO OU NA FINALIZAÇÃO? A IDENTIFICAÇÃO BIOMETRICA ACONTECE NA SESSÃO ELEITORAL QUANDO O ELEITOR COLOCA A SUA DIGITAL NO LEITOR DA URNA ELETRÔNICA A URNA ELETRÔNICA ANALISA AS MINÚCIAS DESSA DIGITAL COMPARA ESSAS MINÚCIAS COM O BANCO DE DADOS DO REGISTRO DO PRÓPIO ELEITOR HAVENDO A COINCIDÊNCIA A URNA É AUTOMATICAMENTE ABERTA PARA QUE O ELEITOR FAÇA O VOTO PORTANTO A IDENTIFICAÇÃO DO ELEITOR POR MEIO DA SUA BIOMETRIA CORRE SEMPRE ANTES DO VOTO EU QUERIA SABER SE A BIOMETRIA É VÁLIDA EM TODOS OS ESTADOS E SE QUEM NÃO FEZ BIOMETRIA TAMBÉM PODE VOTAR NÓS NÃO TEMOS AINDA 100% DOS MUNICÍPIOS CADASTRADOS BIOMETRICAMENTE QUEM NÃO FEZ A IDENTIFICAÇÃO BIOMETRICA FARÁ O SEU VOTO NORMALMENTE UTILIZANDO DE UM PROCEDIMENTO CONVENCIONAL APRESENTARÁ OS SEUS DOCUMENTOS AO MESÁRIO O MESÁRIO VERIFICARÁ OS SEUS DOCUMENTOS DIGITARÁ O NÚMERO DO TÍTLE DE ELEITOR UMA VEZ ESSE ELEITOR NÃO TENHA VOTADO A URNA SERÁ HABILITADA PARA QUE ELE REALIZE O SEU VOTO AGORA SIM, TUDO CERTO PRA VOCÊ VOTAR COM TRANQUILIDADE, NÃO É? MAS VAI QUE VOCÊ QUER COMPARTILHAR COM A GENTE A SUA OPINIÃO SOBRE AS ELEIÇÕES OU TIRAR ALGUMA DUVIDA DAÍ É SÓ MARCAR A HASHTAG CONFIRMA NO SEU POSTO LÁ NO FACE POR EXEMPLO QUE A GENTE CONFERE DAQUI ENTÃO A GENTE SE ENCONTRA NAS REDES SOCIAIS ATÉ MAIS TCHAU ELEIÇÕES